. 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 他們 não são bons! às vezes eles solenharão a fim de cada parte. eles não são mais corretela! eles não são mais corretida, não é daqui a mais corretida. eles não são mais corretidas. eles são corretidas! eles não são corretidas mas nenhum de nós. estão corretidas! eles dizem o que disse que eles vão ser governando. eles haveriam que muitas coisas se transformam em cada pessoa com que você vai lutar de Deus. Eles são mais corretidas, Siga daí um pouco miaco, lakini na amana za watu, ee, nifei hapa viumbe hawa wapotene alabinibebe kesibre yako kwa sepaku ya amana za watu. Nilubishie wewe amana za watu majibali kwa. Kama wewe umepitisha ambi yako, yulekwana atasugugu akapa kwenye sigila. Magalipi, watu anashangamu, kila muzi, kila wame, kila bodo, wameruni imani kwa uwekia. Sasa watu wakuzowe ya hivi. Shiki luku waki. Unawana, kila mtu anasema, mbuzu ameluni lakini shete, haku luni kila nyumba. Abana, wale kwa mwambia mwelo mtu, ema inashete, takaa kwa ya umuzi watu, wameruni lakini hati mwoni, atasema kuatilielu kwa nagu pedala kuchunga. Wameenda, wakamunguta kwenye pango, amesunyungu kafa kwenye sigila. Basi nyosha, nyosha na wewe. Walimuneza kupopa kwa hivi, kajibunza hivyo kwa hivyo mwende sigila. Kakewa hivi ipinasujida lake, mbata nipali kwa mwdeo wake wani. Tafaku tukangkutaka faigili. Tumejanimu kumnyosha, hapegatla. Kapwa hivyo kwa peda mwdeo wake, kashujibu tena nase. Ühro mwende, Mamla kabaskatilio aka mwndi kakani。 Yono mwika k Wordsiasi wewe sabisha. Kazihiyetu wa islamu nipakua shana, ukafini ya ata, Asahidi kumboka ukatifti ya uzito, Niniwoshya saan ufihحi yparty, haka niniwashifu. . 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 Ameythema, se mantém, se contém a quem alguém se gostei, que não conseguem sentir uma busca do cumprimento. Eles vão me dizer. Não sei se você pode fazer isso, mas que ele disse que não tinha que ver was, pois ele disse que ia ficar com medo. Não sei se não, não sei se achar, Nós escolhemos o que é que eles falam. Eles falam que têm出 um especial disso, mas como eles falam nessa vida. Eles falam que eles falam, Mãe, hábari, nilha shabu mungi Kuna mana uva shoga ali kichicha Weza kuma isha ote hawa mungi Wete, wele, nilifati, hawa mungu Muzulu, mungu, hawa mungu, hawa sili Chaba Asa, nilha, 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 sufi Lakini, kubwa zaidi, nilha, sufi Chinia, nilha, 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 nilha Mnawe, dhima Kuba sana, sana, sana Kiyafichi, mito mito lakali muskio, limus quo, nilha, 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 nilha Mungu analite ya mahanyuni nilゲ a kama kambu mよしungulua Ulidani kwa mani n flagpzi katika ali aliyo Anyway la kubali kuchesea laf!! H Coldi Onamini kwa mani n guna wala jumba za pote yenama kika Haka upuitalledi wa pamu fangia Enterprise Tumulia Matavinyona E aí, o que é isso? Amém? Mas agora, os irmãos estão aqui, eles estão falando. Eles estão falando, eles estão falando, mas eles estão falando, eles estão falando. Não é isso. Vocês estão falando aqui. Não, não estou falando aqui. Eu não soube muito. Estou falando sobre o seu pai com um filho. Mas é isso que eu vou fazer. Mas eu estou falando aqui. Mas eu não sei. Essa é a minha vida. Mitandio. Mitandio hi. Kata Mustafa unanjua hii. Kitorio kofatiha na Shei Muhammad. Wengo. Ziripuwa kwa zinafajiga hada laza wa tukubizwa nini. Mitandio. Sao. Mimi na umbuka tronco hata raza wa ginihutulia wa alasmi. Sherehe inapanya. Sherega naumbisha mtaniyotufla. Inamana hile nilotoale. Lakini Sherega ni puja kuwaja iliga pula. Kaaja kuwajiga. Kasipش analonako inina wali OWakye yatons Hani. Yakea na umbuka. Sherega la umbuka a Olive. Katera suman Career thema ya teh insights. Halatiknuma sa alim unutisha. Baada sherego chiang Sora me Launchaatoire. Sherega Sasa. E o que vocês estão fazendo isso? Qual é o que vocês estão fazendo? Ilha de fazer isso! Mas não há ninguém. Mas não há ninguém. Seja que isso. Há até aí? Mire no caixa. mas chokosa ujubana chokosa uinho nichinja-chinja mana laki ni, kwamba uewe umepita hatua 7 nyuma hilo ulo kweko hako ni ya nane? Nuhisho? kwamba sasa, videole bako minachoma kama bismali nikodako na janatu kama karatasi no unapowa mungada hapifo hivi, ukifa waku okota sasa wey hamuwe, unemafuso ukifa wame okota Wati wakakuona wakajua wei ni hatari Wakaumuwa kukusumbuka Wakuwi Ndijoshoke na tarika ilijokuwa haidari Kwa mamitu wa sima ya utandio Ila baada ya hukunani pake Magwana wakuba kupakubari Kwa mauyu sasa Aki umagu Wawa hawataki kuwanekala Wanafaka tasangufi ya ule utandio Mana ule utandio na ukubashe kupa ilifatia Kwa mafati ilenijia hazu kipata shila bahali Sawa Ila nindengi ukipata shila bahali Ule utandio una wuna Bia madari mbunidilisa shefina Mbukushabiri halil mafagi Allah mbarkia Allah mbarkia Allah mbarkia Ahmada kumidilisa na kutajia wa idigali Nyirunamdiu wa kaipopani ya shekawusu wa idigali Ahmada kumidilisa ni shef watonika tunidilisia Sawa Mwanafuzwa ki mmoja siku mmoja kwa mauliza shef Ivi mitanyo natungisha kwa pati ha Fulani, umekuta mahala unafakupa Kwa kiligali, akambia wanaangu Misi mishi kama mbarko mbada nini Kwa patamu zinifu Mwisi, naena nilwake nukani ni mitabika jifunga Ahah, mimi nampamtu mnautu mnautu mbibuna yana kubalika Ili huwano kawuku, hili mpanga kwenye kita Salim tume Na kwa mtaniyo, ume mwanaangu nikesha kubayi Unapenda kwa kote Basi ya hali chukua kwa 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 Akautandika chini Vak, akambia bija nake kaini hapo Wakaka bija nake kaini hapo Kwa 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 k Aí ele disse assim, Deus disse, Deus disse, Aí ela disse assim, Eles disse? Ele disse, Ele disse, Ele disse, Vamos lá, Não, 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 não. Seu que você quer ir embora? Seu que você quer ir embora, não é isso? Eu não sei se você quer ir embora. É isso aí, não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é? E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é? E aí, o que é 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 o que é? E aí, o que é? E aí, o que é? E aí, o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é? E aí, o que é? suchas maيرة que saw o sheki, wasyada e atu targeted nela? Shei do rumuri no mulho nela Inamana shakuka uria nela ya coyo wake unirinho wake natito recha kameondoka atioleja kua mashaguayu nenela? Uru nana? Kumfada urupana Kumdiu urupana Kumpenda urupana Kumsigiliza urupana Um homem磡, um homem homem e um homem homem, um homem 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 em quebra-se. O que há um homem acadêmico que não tinha que fazer, seja o homem da gente, não é que sofreu a gente a gente com a gente com a gente com a gente com a gente e com a gente com blábirra. Está comérida, eu de malhá que se faz pública. É que eu estou tentando. Eu falei que uma lesa, quem não começou a gente com o dinheiro, não foi meu. Assemi neno leweyote, na matu anahundiwa seobububu. Lakini yulemana kwa saidi ameleta ishidini, aligatini hapwaii kwa hivya tachetote. Lakini subwa anahumwa, mduguya adesha mamugirini alikuwa sapati. Wakamuhuliza sa saidi kipana ue munaumwa unezo kaba. Kamunga basi ateni anahumonje vautua pia ukipa miritiwa kwenazi. Yulemana alikuwa na pete mkono. So, haku sema kawawonyesha pete, wale wato anahumuliza. Kwa hivya kwa hivya, Manikikwa mzikwa na mibeta. Deo mana. Mbeta mkifwa? Nizikwa na. Wakwa mwefwata maangiso mana wala adamu, wakwune tafikia. Wawakumuzika maitina vitu mma ya! Izo nye ngini mzawa tuwennye nazo, wakamuzika. Yulemana alikuwa kasapia wakani ziakaki gafo? Alikuwa halipo. Alikuwa hundi ya napiwa wana mukubaku wa tuliki. Kani yawe! Tonenu nipereke ni garosio. Alipo se nikizwa, kufika kome ni kabulia kakake Pecha imetoga kakunini kakunjaki dole Unamuniza soalimu lidiwa kinani Hapo unamuniza soalimu lidiwa kinani Watu amedio mojo kwa mojo kwa mangamu wakil nani Unan Yoyo shekhe wetu akufanya ipo Kishale kishale Shekhe katea unka timandi shi So, mangamu wangu watake shika kassamu unani Unamunokha Sisi tunahabari ndakulefu alishasema shekhe Ukoyuma, hapa kaya kumalizia Kwa yoi orani za shekhe sasaidi Zinapatikana wakua na agamu na kulikwane Bala ino uweko Kuyumusele ni mpwane Kiasi ninafutu kusema kulikonju shekhe mwenye Unamisha Shekhe likuwa kikera yangu anasema Shekhe likuwa hanyalazi uke mundi anasema Huyumada uke muzi anacheka he Kwa unawuna ni adali nabwane Uweko Kwa unawuna na agamu Niafutu kwa yoi Nsaasa ni kwa ni kitu Wallahi wadilahi wadalai Kwa mbwane huyumtu alawuna isharaiyo Mtu wa kosa kusimulieri kwa mbegu se o que a gente ia falar, mas que a gente ia falar, ou não era o que a gente ia falar, tem uma pessoa a dar um bumbi para você com a madarosa, mas ela me dizia, mas alguém dizia alífata, eu disse que não queria falar, eu disse que não disse isso, mas eu não sei que o mesmo tempo, eu encontrei as pessoas que falaram aqui, mas estou falando cheque do meu irmão, meu irmão! Chega Muhamadi anabanga kugua sana Lakini kalishika hukukunye ala lina ala lereba Sawa, akalishika hukukunye ala Anaaga watu mmoja mmoja na wapa mbola nambia wanangu vina pweda Sawa, lakini masasaini silaha yangu Atashika hukukunye ala nambia atapenshika Lakini pangale nyewe ala nambia Hala mbola sharifu mmoja wa mbola mbola Hala mbola nambia hamangu kistori muse Asi meno kuna sharifu mmoja przezzba Bbojanzima aka mbola sana mye papula say for giving Akale miya latiniichuano kia Sheke hukukunye dor si kapene ala Akalifa nela laWA apaya Yamanakashika mudin Alakusheke akaliputa nyo ala Sheke akawulu kkanay what Ubanga utaakify hanuna ala Alô, Alô, Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. O que é isso? . . . Ele não aconha mais um supremo amigo que somos irmãos, não conversam com isso, mas their primeiros servem umACK, iram passar por você... . Poderhar poupar na bolsa. Eu falo comigo pra fazer ativa conosco. E então eu acho um amigo pra senhoras. . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.